O KNG tá acabando com esse jogo Ele tá 23 barra 5 Amigos, quer outra? Mano, o que que tá acontecendo, mano? Eu vou falar uma coisa Sobre KNG, velho Fizemos um churrascão Aqui em casa E também teve outros encontros E o KNG não veio pra nenhum Porque ele falou que tava treinando e ele tinha um sonho Agora o Brasil tá eliminado E ele tá 23 barra 5 Dando 11 a 2 no 0, 0